Campo Grande é um município do Agreste de Alagoas com aproximadamente 9.500 habitantes e no próximo domingo 12 de setembro os eleitores lá de Campo Grande irão às urnas novamente para eleger o novo prefeito e vice-prefeito do município numa eleição suplementar marcada pelo TSE isto porque na eleição de outubro de 2020 o candidato que concorreu e venceu a eleição que já era prefeito concorreu à reeleição Arnaldo e Gino teve o registro da candidatura indeferido pelo pleno do TSE e por esse motivo uma nova eleição para prefeito e vice-prefeito foi marcada lá em Campo Grande em princípio essa nova eleição seria realizada no mês de abril deste ano mas devido à pandemia ela foi cancelada a nova data marcada foi agora em setembro dia 12 o próximo domingo e três candidatos disputam o cargo de prefeito lá em Campo Grande são eles Cícero Pinheiro do MDB Inês pelo PSD e Theo e Gino pelo Republicanos Theo e Gino que é sobrinho do ex-prefeito Arnaldo e Gino que não pode mais concorrer justamente porque teve o registro da candidatura indeferido pelo TSE A reportagem do portal 7 segundos Arapiraca conversou com o juiz Alberto de Almeida que é o juiz da vigésima zona eleitoral que abrange e dá cobertura ao município de Campo Grande e o juiz falou a reportagem sobre os preparativos para esta eleição suplementar marcada para o próximo domingo o que os candidatos podem ou não podem fazer até o dia do pleito e também quem está apto a votar nesta eleição Segundo o juiz, só poderão ir às urnas neste domingo os eleitores que estavam aptos a votar até o dia 10 de novembro de 2020 Só poderão participar desta eleição, este marco temporal já foi determinado pelo TSE e pelo nosso TRE aqueles eleitores que estavam aptos, estavam regulares até o dia 10 de novembro de 2020 porque esta eleição é uma eleição atípica, é uma eleição suplementar que remete ao fato anterior então os eleitores, que o cadastro não ficou fechado, que se inscreveram ou que transferiram títulos a partir do dia 11 de novembro até hoje, eles não vão participar, está certo? Nós damos bem ênfase a isso porque poderá que alguém que esteja com o título na mão e vá numa sessão eleitoral e lá não vai encontrar o nome dele porque esta eleição é uma eleição anterior, essa eleição que já se chama eleição suplementar porque já houve essa situação de antes com a anulação da chapa então só poderão participar como eleitores, os títulos deles que fizeram para o exterior estão válidos mas para participar do processo eleitoral, só aqueles que estavam inscritos regularmente até o dia 10 de novembro de 2020 Não adiantaria alguém querer forçar a barra de repita porque o nome não estará cadastrado na urna Não estará, o nome não entrou, não vai estar na urna, não foi dado carga na urna com esse nome dele e muito menos no caderno eleitoral Então se você não tem no caderno eleitoral e não está na urna, só poderá colocar o voto na urna aquelas pessoas que constam o nome no flashcard da urna Se você não tem o nome lá, seguramente você não vai poder votar Os candidatos também devem ter cuidado para não fazer campanha fora do prazo estabelecido pela justiça eleitoral O calendário eleitoral determina que no dia 10, sexta-feira, é o último dia para comícios, carreatas, passeatas toda a parte de reuniões internas e externas, todo o tipo de propaganda eleitoral Encerra na sexta-feira, dia 10, tá certo? Agora, o sábado ainda poderá acontecer algumas manifestações Essas manifestações poderão ocorrer pelas coligações e suas chapas Desde que não tenha reuniões, não pode ter reuniões nem abertas nem fechadas Poderá ocorrer carreatas, passeatas, distribuição de material de campanha, essa coisa toda O sábado, na véspera da eleição, até as 22 horas, tá certo? Esse é o processo A eleição, que ocorre no domingo, dia 12 A partir das 7 horas nós já estaremos com os mesários nas sessões, dando procedimento de abertura das urnas E 8 horas a votação com encerramento às 17 horas O juiz também falou sobre o aparato de segurança que será utilizado na eleição Em relação ao policiamento, doutor Alberto O senhor pretende contar com o apoio da polícia militar especificamente Ou algum, de repente, tropas do Exército serão necessárias ou não serão necessárias para esse pleito agora? Olha, veja só, com relação à tropa do Exército, pela reunião que nós tivemos E consultas feitas na reunião de segurança no TRE Que aconteceu ainda no mês de agosto Nós entendemos pela desnecessidade, o entendimento geral, não foi meu Meu, do Ministério Público e das pessoas que estavam compondo aquela reunião Que não haveria necessidade porque é um pleito único Só vai ser no município, no estado de Alagoa Há eleição, haverá eleição suplementar em outros estados Pernambuco, se não me engano, tem dois ou três municípios Também nesse mesmo domingo São Paulo, eu tenho conhecimento, também vai haver em alguns municípios de São Paulo Mas aqui em Alagoa só é no município de Campo Grande Então, para isso nós temos o apoio da Polícia Militar A Polícia Civil esteve presente também O doutor Guilherme, o nosso coordenador, que é o delegado regional Deverá lá contar com mais dois ou três delegados Com a guarnição muito boa O BPRV também vai estar presente A Polícia Federal estará lá com dois delegados e mais agentes Com drones, inclusive nós estamos, foi disponibilizado drones da Polícia Federal Para fiscalização com melhor segurança A Polícia Militar também vai estar com um helicóptero também dando um suporte aéreo A lei seca também será implementada e as comemorações em praça pública estão proibidas Após o resultado da eleição Já tem uma portaria, já foi editada uma portaria determinando a suspensão de venda de bebidas alcoólicas Fechamentos de bares, ambientes de venda de bebidas alcoólicas Do sábado, do sábado, na véspera da eleição, às 23 horas Até o domingo, às 19 horas Então, nesse período, toda a parte de bebida alcoólica Será terminantemente proibida dentro do município de Campo Grande Há uma preocupação também por parte do senhor em relação ao período após, logo após o resultado das eleições Não é isso? Em relação à questão das comemorações Para evitar algum tipo de excesso Que isso acabe com uma consequência, algum ato de violência É verdade, Giovanni Há uma preocupação, nós conhecemos bem o município de Campo Grande O acirramento político existe lá E nesta campanha também Até porque já houve uma eleição que foi anulada Então, isso carrega muita coisa Vem uma animosidade bastante Houve uma eleição em novembro Uma chapa foi caçada Então, isso leva muita animosidade ao pleito Então, nós vem com um acordo com a Polícia Militar Diante da dificuldade que nós temos Por exemplo, de você trabalhar durante todo o sábado, sexta, sábado E o domingo, o dia todo, num estresse muito alto E após a publicação do resultado, haver carnaval, festa na rua Quando você terá, obrigatoriamente, a Polícia Militar, o Estado É obrigatório de dar segurança à população para brincar Então, se você não tem essa capacidade Não tem uma estrutura para você fazer isso O que é que eu determinei em conversa, inclusive, com as coligações e os participantes Suspender essa comemoração de rua Eu determinei que não se faça shows Nem carnaval em rua Nem carreata, nem solta-fogos, nada Se aguarde Quem quiser fazer isso, vá para a sua residência Para a sua chácara, para a sua fazenda Faça essa comemoração interna E a festa da rua com a população, de um modo geral Marque um dia posterior Escolha uma data Comunique à polícia A autoridade policial, para dar segurança ao cidadão E aí faça a sua festa da forma que lhe aprovete Eu espero que eles cumpram isso Já tive conversas com ele Eu acho que é salutar Além do que, nós ainda estamos nesse período de pandemia Essa dificuldade toda de lidar ainda Nós sabemos que houve uma diminuição No número de mortes Mas ainda tem gente morrendo E é muito difícil você ver aglomeração Ajuntamento, como diz o Matuto E quando você pode demorar um pouco Fazer com mais organização E com mais segurança para todos Isso é o meu desejo É o desejo dos policiais Eu já tive reunião com a comissão de segurança Que vai dar todo o suporte lá E eu creio que a melhor forma É uma forma mais racional para todos é isso Saiu o resultado Brinda lá, conversa particularmente E a festa de rua, a grande festa Deixa para fazer depois O transporte de eleitores também será fiscalizado O transporte irregular de eleitores está previsto no Código Eleitoral E com pena pesada Então nós instituímos um comitê de fiscalização e transporte Que foram previamente elaboradas rotas Essas rotas são publicadas editais Dado conhecimento aos partidos, coligações Para que eles formulem reclamações Ou deem sugestões Nos ônibus, nesses transportes maiores Nós vamos ter Além do motorista cedido Geralmente são motoristas da prefeitura Ou de carros locados pelas coligações Vai ter um fiscal de cada coligação O transporte irregular de eleitores está previsto no Código Eleitoral O transporte irregular de eleitores está previsto no Código Eleitoral